Organização Sociedade Civil, lhe húsi Forum ONG Timor-Leste, húsi o primeiro-ministro indigitado, que é relacional na Guzmão, ato evita nomear membro-governo, neve antes ne desconfiar comete caso corrupção. Contilh, húsi o primeiro-ministro indigitado, assegura membro-governo constitucional, da seia livre húsi crime e corrupção. Ida, contilh, húsi o primeiro-ministro indigitado, bom membro-governo constitucional da seia livre húsi alegação crime e corrupção, não exclui sira-neve condenado, ou na boa crime, sira-na-tureza corrupção, custo-tribunal, ato tane-as princípio-estado-direto. Compromisso-estado com a nova combate e corrupção, não promove boa governação, incluir expectativa pública. Contilho observa que o Estado do Mordeste manifesta vontade boa, ato combate e corrupção, não promove boa governação, e até cada sira-e-tureza. Mesmo o desafio barato de hoje, não precisa realmente, força política, ato assegura novamente no esforço de racnê. Esforço de racnê, vele, haré de mitico, Liu Gusti introduz, lei número 7, para 2020, com a nova medida, prevenção no combate e corrupção.